Nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que atualiza a gente a respeito do boletim Covid. Israel, o novo boletim foi divulgado e infelizmente mais um óbito confirmado aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Infelizmente, né, Ana, novamente o boletim Covid-19 que foi publicado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, registra aí um óbito e é uma pessoa, de um homem, desculpa, é um homem de 31 anos que além de ter cardiopatia não estava com o esquema vacinal completo. Ele não tinha nenhuma das doses tomadas, ele sofreu de cardiopatia, 31 anos, muito jovem, e infelizmente perdeu a guerra aí para contra a Covid-19. E de acordo com o boletim que foi emitido ontem, né, 183 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas. Uma leve redução, viu, Ana? É uma leve redução, mas não é o momento ainda de comemorar essa redução de novos casos, porque a gente sabe que a Covid está aí e a gente precisa tomar todos os cuidados. E vamos agora, então, às informações da ocupação hospitalar. Na enfermaria do Hospital Auxiliadora, três casos confirmados, a enfermaria pública. A UTI pública, sete casos confirmados. Na Cacemes, três casos confirmados também na enfermaria e na UTI, um caso confirmado. Na UPA, quatro casos ainda aguardando o resultado dos exames, são os casos suspeitos, e quatro casos confirmados. Ontem eu conversava com a secretária municipal de saúde, a Elane Fúrio, e ela já me adiantou que está sim na pauta para a próxima reunião, que deve acontecer de hoje para amanhã com o prefeito Ângelo Guerreiro, do cancelamento do ponto facultativo de carnaval, assim como aconteceu em Campo Grande, justamente para evitar aglomerações. A gente sabe que não vai ter o carnaval aqui em Três Lagoas. O recurso que ia ser aplicado para essa festividade cultural brasileira foi aplicado na saúde. Mas o ponto facultativo acaba favorecendo que as pessoas vão para os bares, clubes, até mesmo os ranchos, promover festas, né? Então já está sendo discutido aqui em Três Lagoas. Vai ser a pauta, inclusive, de hoje para amanhã com o prefeito, para que cancele o ponto facultativo, até porque não tem lógica, né, Ana? Fazer aí o carnaval diante de todo esse cenário em que nós estamos vivendo, inclusive nesses dois meses, como você mesmo disse, 20 mortes já por conta da Covid. Então não é o momento de comemorar. A gente torce que, claro, que ano que vem, 2023, a gente possa se alegrar aí pelo carnaval, mas não é o momento diante desse cenário de mortes que vem ocorrendo por conta da Covid-19. Mais 10 leitos, Três Lagoas tem a partir de ontem, né? Desde ontem, 10 leitos aí para a Covid-19. A gente fica na torcida para que não superlote, né? A gente quer realmente que as pessoas se cuidem, se vacinem e, principalmente, não se contaminem com a Covid-19. Ana?